Oi mamãe, oi papai, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O tema do vídeo de hoje é algo que eu vejo como bem delicado, mas é um assunto que faz parte da maternidade, que é o desmame. É impacto de uma forma diferente na nossa vida de mãe e também para o bebê. Então as experiências são únicas, elas são individuais, mas eu acho que a troca de experiência é muito válida. E hoje eu estou aqui para compartilhar com você a minha experiência, como que foi esse processo de desmame do Paulinho com 7 meses. De início eu tinha essa, sei lá, isso passava pela minha cabeça, como que vai ser quando chegar a hora? Pelo fato de hoje eu estar em tempo integral em casa, eu trabalho em casa, o Paulinho ficou muito tempo comigo, eu achei que seria um pouquinho um processo mais demorado, ou seja, fosse demorar mais para ele desmamar. Mas eu também estava preparada para que se fosse breve, que eu tinha curtido o momento que foi, o tempo que durou, que foi ótimo, que foi perfeito. Uma amamentação mista com o Paulinho e com a Eduarda. Muitas pessoas aqui que vão assistir esse vídeo já estão aqui no canal, já conhecem a minha história, como que foi com a Duda, ou você recente que chegou aqui no canal conhece como foi o processo com o Paulinho. Os meus dois filhos nasceram prematuros, e tem muitas mães sim que conseguem amamentação exclusiva, mesmo após a saída do bebê da UTI NEL. Em contrapartida, tem muitas outras mães que não, por vários motivos, tá gente? Emocionais, psicológicos, pelo motivo do parto, pelos remédios que teve que tomar, eu nem vou entrar aqui nesse aspecto. Às vezes a própria dificuldade ali na amamentação mesmo, que sim, ela é muito difícil, a gente vê muita coisa sendo romantizada, principalmente na internet, ou até mesmo dentro da nossa própria família, onde as antigas falam que é muito simples, é só colocar o bebê no peito. Cada uma tem um processo com amamentação diferente, por isso que eu respeito muito a mãe que amamenta de forma exclusiva, porque é uma demanda alta, é exaustivo, é muito cansativo, mas a mãe também que tem amamentação mista, ela tem o seu cansaço. No dia que ele negou de amamentar, aquele dia ali me doeu, porque o peito estava muito cheio, estava doendo, sabe assim? E ele não quis, ele recusou, ele fez ânsia para poder mamar, ele virou o rostinho, nada fez com que ele mamasse. Ele não queria aceitar, esse foi o primeiro dia ali do processo, vamos dizer assim. E foi algo bem parecido com a minha filha Eduarda. Então ali eu já estava meio que sentindo assim, eu acho que ele está querendo desmamar, porque eu puxei da experiência que eu tive com o Eduarda, que foi bem parecida. Eu fiquei até a noite com o peito doendo, achando que ele fosse querer, então eu fui tentando por várias vezes, por fim ele não quis. Então eu fiz a ordem, fui tomar banho, deu aquele alívio, porque a ordem ajuda demais, a ordem é manual mesmo, eu tenho a bomba, mas foi manual. Com o Paulinho, o fato de eu trabalhar em casa, estar todo o tempo com ele, o peito cheio, o vaza, aí tem o cheiro, aí você coloca o bebê, enfim. Eu achei que seria mais difícil, no entanto não fui. Eu não sei se isso se deve à amamentação mista, pode ser que sim, pode ser que não, isso é algo que realmente eu nem fiz esse questionamento. Depende muito de como você encara o processo de amamentação e o processo de desmame. Eu sei que para muitas mães é de extrema importância que ela amamente exclusivamente, é algo que ela quer viver muito isso. Como eu já tive o primeiro parto prematuro, então eu já meio que esperava que agora seria uma amamentação mista e por mim tudo bem. Eu fiz vídeo aqui no canal, falei sobre isso. O que é amamentação mista? Tem muita gente que não sabe. É você ofertar o peito e a mamadeira. Por indicação médica, geralmente, a gente não vai fazer isso assim na nossa cabeça, mas geralmente é por prescrição, por recomendação médica devido ao parto, ao que você passou, a evolução do bebê, ao desenvolvimento de peso, a quantidade de leite que você tem. Mas, como eu disse, é possível sim quem teve bebê prematuro amamentar exclusivamente. Eu tenho relato de algumas mães, não são muitas, mas que conseguem. A gente passa por um processo muito doloroso. Pensa, você tem um parto que é de emergência, geralmente o parto prematuro é assim, né? Demora um pouquinho mais para descer o leite, a junta emocional, o bebê fica meses internado, depende de cada caso, um caso. Tem bebê que é uma semana, 15 dias já é liberado. Mas a maior parte dos prematuros é no mínimo 35 a 40 dias. Então, é um longo processo que você está longe do seu bebê, que você não consegue amamentar. E sim, o seu leite vai reduzindo, vai secando, tem medicamentos, são tantas coisas. Paulinho, ele nasceu, eu tinha muita quantidade de leite sim. Até teve um outro comentário assim, se você tem tanto leite, por que ofertar mamadeira junto? Gente, quem é mãe de prematura, acho que vai entender. O bebê, ele nasce abaixo do peso, você quer que ele evolua, você quer que ele ganhe peso. E o nosso medo de mãe, do nosso leite não ser suficiente, do nosso leite não manter o peso dele ganhar, ou ele começar a perder, isso é uma coisa que fica muito na nossa cabeça. E aí, a gente vê a fórmula como uma auxiliadora nesse processo. Eu acho que muita mãe aqui vai se identificar com o que eu estou falando, por isso que eu disse pra vocês que algo muito pessoal é a forma como eu me senti nas minhas duas gestações, tá? Então, por isso, eu não vi problema algum ofertar tanto o meu leite quanto a fórmula. Teve vários momentos, vários dias, que eu tentei que ele ficasse só no peito. Às vezes, um comentário, outro que eu li, eu falava, poxa, será que é eu que não estou me esforçando o suficiente para dar só o meu leite do peito? E aí, eu comecei, sabe? Mas ele não se satisfazia. O Paulinho sempre via que é aquele menino guloso. Então, ele mamava bastante no peito e, ainda assim, ele ia para a mamadeira e mamava uma boa quantidade. E eu nunca deixei de fazer a minha parte nesse sentido. Então, eu comecei a me desvencilhar desses comentários que, às vezes, a pessoa faz não por maldade, mas é uma curiosidade ou, às vezes, não faz sentido. Se a Dai tem muito leite, pra quê? Mas entendam que há um processo do lado de cá também. eu passei por problemas com o meu anticoncepcional, né? Que eu troquei. Eu tive que trocar por quatro vezes por falta de adaptação. Dai, como assim falta de adaptação? Simplesmente, eu estava tendo sangramento. E daí, eu fiquei nos anticoncepcionais que são mais leves pra não trazer nenhum problema na amamentação. E sempre que eu entrava no consultório, eu dizia, olha, eu amamento. A amamentação é mista, mas eu não quero que interfira. Então, pode trocar o meu medicamento que eu sei que é melhor pra minha saúde, mas eu não quero que interfira na produção de leite. Não consegui marcar com o meu médico, que foi o médico de alto risco. Eu tive que ir em outra médica, nada contra ela, mas assim, cada médico médico, né? Nem vou entrar nesse aspecto aqui. Ela passou um outro medicamento e aí, novamente, não segurou. Então, eu não dei muito certo com esses medicamentos. Eu não sei se a taxa de hormônios que era mais baixa, então eu tive sangramento direto por dois meses e meio, sem parar, ininterruptos. Eu menstruei durante todo esse tempo. Eu fiquei bem cansada, eu tive anemia, tudo, várias coisas, sabe? Então, às vezes, quando a gente vê ali, a gente comenta, a gente não sabe o que a pessoa está passando, né? Então, que a gente seja o mais sensível possível. Mas aí, essa médica passou esse medicamento e eu senti que a minha produção de leite diminuiu, assim, drasticamente. Eu senti, porque não estava vazando mais o peito. Eu sempre acordava com os dois muito vazados, a roupa molhada mesmo, sabe? Quando o Paulinho ia mamar, ele estava ficando muito nervoso e daí eu apertava, assim, eu via que não estava naquela quantidade. Alguma coisa estava errada. Então, o que o médico me disse na época é questão hormonal, né? Ele passou vários exames, tá? Para poder estudar trombofilia, várias coisas. Eu passei, gente, por dois partos prematuros de forma muito intensa, né? O problema que eu tive, que foi relacionado à pressão, foi muito severo, né? Eu compartilhei com vocês, então, tanto a minha vida quanto a dos meus filhos estava em risco, assim, altíssimo. Então, depois que eles nasceram, não foi tão fácil, sabe? Com a dúvida, eu senti que o meu corpo depois, ele voltou ao normal. O corpo que eu falo é internamente falando, tá? Voltou mais rápido. Com o Paulinho, não. Foi um processo que eu vivi. Eu tive muita queda de cabelo. Foi tudo muito intenso com ele do que quando foi com o Eduardo. E essa questão do remédio me deixou bem desapontada, porque eu percebi essa diferença, mesmo assim, o remédio não ajudou. Então, eu voltei, aí eu consegui no meu outro médico. E ele me explicando que esse medicamento que foi me passado, uma das coisas é redução do leite. Então, eu fiquei bem frustrada porque foi uma coisa que eu pedi para a médica, né? E não sei, talvez por falta de sabedoria, conhecimento, achou que não fosse impactar tanto. Daí, diminuiu muito o meu leite. Ele tomava duas latas de leite por mês. Aí, estava passando para três, para quatro latas nesse processo todo. E o sangramento, a gente vindo. Aí, chegou ao ponto que eu falei assim, se for para mudar o medicamento ao ponto do meu leite secar, mas que eu esteja bem, sou uma pessoa, assim, muito prática, né? Para pensar. Eu tenho o meu emocional, mas eu sou muito racional. E eu falei, poxa, se for para o meu bem, porque eu estava... Quando você fica só sangrando, gente, não sei se aconteceu com você, mas você fica fraca, você fica indisposta, você fica irritada, juntou anemia. Eu não estava tendo aquela disposição. Então, eu pus na minha cabeça o seguinte, ó, a gente já tentou três medicamentos, né? Se for preciso trocar para um outro que o hormônio é maior e que vai secar ali minha produção de leite, por mim, tudo bem. Eu tenho que estar bem para cuidar do meu filho. Então, eu não sei como você pensa, mas eu estou falando o jeito que eu penso e o processo que eu passei. Por isso que não era tão simples. Eu só vim gravar um vídeo e falar, porque muita gente, às vezes, não vai entender, sabe? E por mim, tudo bem. É a minha vida, assim, é o jeito que eu penso e eu vejo o que é melhor para os meus filhos sempre, mas eu também, eu tenho que estar bem para cuidar deles, concordam? Então, hoje, minha cabeça mudou muito nesse aspecto. E ele já estava adaptado à fórmula, à mamadeira, se desenvolvendo super bem, um bebê saudável. Para mim, não tinha problema nenhum se ele desmamasse. Ainda assim, o pouco de leite que eu tinha, eu estava sempre oferecendo. antes ou depois da mamadeira ou mesmo que fosse só na hora de dormir para ele acalentar, mamar um tiquinho e dormir, eu fiz o meu melhor. Eu dei o meu melhor durante esses sete meses que foi o processo de amamentação mista. Então, por isso que eu digo que foi um processo natural que acabou, foi lindo enquanto a gente viveu tudo isso. Eu curti muito essa fase, do mesmo jeito que eu curti com a Eduarda. Eu curti muito, senti que eu tinha muito leite, que eu via que ele estava mamando e que tinha muito leite. Também passei por dias onde ele chorava porque o meu peito não tinha muito leite. E eu ali entendendo toda aquela situação e com muita calma. Deus está cuidando de tudo. Então, por isso que cada mulher passa por um processo diferente de desmame. Uma sofre mais, outras menos. Outras vivem um processo mais intenso. Tem mãe que, às vezes, dois anos o bebê está mamando ainda e para ela aquilo já está exaustivo. Então, cada um é cada um. Então, por fim, a gente trocou o método anticoncepcional e talvez pode ter impactado sim na produção que diminuiu, mas o Paulinho também ele estava buscando menos o seio. Ele estava querendo mamar menos, ele não estava tão interessado. Daí, como é que você sabe? Ah, só dele ficar assim deitado, ele não estava procurando. Então, dali eu percebi que já estava para acontecer. E aí, esse dia que ele recusou, ele chorava, ele queria mamar, mas ele não queria o peito. Uma coisa muito louca, né? Não sei se já aconteceu se é com todas as mães assim. Mas aí, eu tentei, eu ofereci, gente, eu colocava, toma, filho, olha aqui, olha a mamãe aqui, olha aqui, colocava no peito. Nada, gente. Quanto mais eu tentava, mais ele se irritava. Então, dali eu entendi que o processo estava iniciando. Mesmo assim, eu continuei tentando. Às vezes, ele aceitava, às vezes, não. Às vezes, era uma vez por dia que ele queria. Às vezes, era só para dormir, às vezes, nem para dormir. E, por aqui, foi assim, tá? Esse processo do desmame. Eu fiz vários exames porque o médico falou, olha, existe uma doença rara pós-parto, então a gente vai fazer esse exame. Existe também, que ele comentou comigo, algo parecido assim. Pode ter ficado alguma parte da placenta e aí a gente vai verificar. Então, você vai fazer, eu fiz vários ultrações depois. Me preocupou? Claro que me preocupou, porque todo remédio que eu estava usando, fazia exames, não dava nada, o que é ótimo, mas e aí, o que eu tenho? Então, por fim, Day, o que você tinha? O que o médico disse é, é um problema hormonal. Eu troquei o meu método que a gente voltou agora para o Dio, que é uma dúvida muito frequente que eu tenho aqui, que me perguntam muito. Eu falei, no momento certo, eu vou conversar com vocês e explicar. Então, foi a melhor forma que o médico achou juntamente comigo. Eu falei, ele me perguntou, o que você quer fazer? Então, eu cogitei a possibilidade de fazer a ligadura, algo que na minha cabeça nunca tinha passado, por várias coisas minhas, mas a gente muda, as coisas acontecem, elas fazem com que a gente mude o nosso jeito de pensar. Só que eu também não queria passar por um processo que eu vejo que a ligadura não é tão simples assim quanto falam. Se você fosse assistir vídeo da recuperação, que eu digo, a cirurgia e ter a recuperação, o pós, para mim, que tenho dois filhos hoje, eu não sabia se seria tão viável, mas eu queria o melhor método. Então, a gente fez por outros meios, que seria o DIU juntamente com a cirurgia do George. Esse assunto eu não vou entrar muito, eu achei muito pessoal, mas é isso. Então, quando vocês me perguntam, Dai, qual método? Hoje em dia, o meu método é o DIU. Foi o mesmo que eu usei no pós de Eduarda. O problema foi sanado, foi resolvido e eu até perguntei para ele e o DIU vai parar? Quando eu usar esse DIU já vou parar com esse problema? Ele falou, Daiane, nós estamos fazendo tentativas, né? Cada corpo um corpo. A ideia é que sim, esse é o meu intuito com o DIU e a gente vai ver como que você vai reagir a ele. Então, com a Eduarda, eu usei o DIU Mirena e com o Paulinho, é o... Ai, gente, eu não vou lembrar, acho que é Cailina. Cailena. É um novo aí que está no mercado, mas ele me falou assim, coisas bem positivas. Ele me falou bastante, estudei sobre esse DIU. Ele falou, Tanto Mirena quanto outro para você, é show, a gente vai colocar o Quilena, Cailena. Não lembro o nome, tá? Desculpem, deve estar falando errado. E é isso, né? De um assunto de desmame, eu fui para outro, mas eu acho que tudo engloba esse assunto aqui e daí quando vocês me perguntarem, eu vou ter esse vídeo aqui para encaminhar e te explicar. Então, eu fui o mais transparente possível. Para mim, foi um processo tranquilo e natural. Eu ainda tenho um pouquinho de leite, tá? Hoje está fazendo um pouquinho mais de um mês desse processo, mas eu estava esperando sentir mais se realmente ele teria desmamado para poder compartilhar com você. Essa é a minha experiência. Espero que você tenha absorvido alguma coisa que eu disse aqui nesse vídeo, né? De acordo com o que você passa aí com o seu bebê. Se inscreva, que aqui no canal tem três vídeos por semana. Vou tentar voltar com os vídeos certinhos. Estou fazendo de tudo, gente, para conseguir. Mas eu estou fazendo o meu melhor para conseguir postar o máximo de vídeos que eu posto aqui. Aliás, eu vou deixar mais um para você clicar, continuar assistindo. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Eu te vejo aqui no próximo vídeo.